Quando a gente estava no Brasil, a gente, às vezes, tinha muita dificuldade de ser a gente mesmo. Em que sentido? O ser humano, ele vive em sociedade, ele vive em grupos, ele vive em tribos, e é muito importante para ele esse convívio em sociedade. Isso varia de país para país. A gente viu isso notoriamente ao longo dos anos viajando, mas no Brasil, por exemplo, as pessoas, elas são muito, 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 muito atreladas aos seus grupos. Você, às vezes, tem uma série de coisas para fazer, mas tem um amigo seu de um determinado grupo que vai fazer aniversário. Putz, então você não pode faltar o aniversário. Aí tem um evento de não sei o quê, aí tem um evento de não sei das quantas. E como a gente tem uma interação social muito forte no Brasil, uma das coisas que acontecia quando a gente morava no Brasil é que, tipo, praticamente todo dia tinha algum evento para ir, tinha alguma coisa para fazer, e a gente se sentia culpado de, de repente, dizer não e não ir para aquele evento e assim por diante. O problema é que isso tinha um impacto na minha capacidade, por exemplo, de realizar coisas na minha empresa, no meu trabalho, porque eu estava frequentemente fazendo um monte de coisa para agradar as pessoas dos grupos nos quais eu frequentava. E uma das coisas que aconteceu quando a gente, então, passou a viver como noma digital é que o fato de nós não estarmos mais naquela cidade se transformou numa desculpa natural para por que eu não vou no aniversário, por que eu não vou nesse evento aqui, por que eu não vou nesse evento ali. E a gente não tinha mais que ficar explicando nada. E, dado que a gente não tinha que ficar ainda em todas essas outras coisas agora, a gente tinha mais tempo para se dedicar àquilo que a gente quisesse fazer em termos de projeto, de projeto de trabalho, de qualquer coisa da nossa vida. Quando a gente saiu do Brasil e começou a viver dessa forma, é como se a gente tivesse, de alguma maneira, conseguido ser, ao longo dos anos, se reconectar mais com a gente mesmo. A gente passou a ter mais espaço para ser a gente e para fazer o que a gente quisesse e para desenvolver os projetos que a gente quisesse. Porque agora a gente já não estava mais, com tanta frequência, indo a outras coisas que tiravam o nosso tempo. Isso é uma parte da questão. Mas outra parte da questão também é que, quando você está sempre envolvido em vários grupos, frequentemente você acaba como se fosse assimilando, em certa medida, a forma de se comportar e a forma de pensar do grupo. Então, é difícil você ser um indivíduo e assumir a sua posição e assumir o seu pensamento quando você está muito envolvido em um grupo, porque você não quer desagradar as pessoas, você não quer ser excluído do grupo. Então, é difícil você ter a sua própria personalidade e você desenvolver a sua própria forma de ver o mundo, as suas próprias opiniões. Parece que eu estou querendo falar isso aqui para dizer que estar em grupos é ruim. Não é isso. É apenas o fato de que, às vezes, isso é desequilibrado. Eu acho que também, numa vida convencional, a gente frequentemente tem muito envolvimento em grupo e talvez menos espaço para a gente fazer as nossas coisas sozinhos no nosso canto. E a gente precisa desse espaço para criar algo novo, para criar uma nova identidade, para desenvolver um novo trabalho e assim por diante. Quer ver um exemplo? Você está num grupo, aí você está insatisfeito com o seu trabalho, e você é um funcionário público. E aí você chega para os seus amigos e fala, Ah, pô, eu estou insatisfeito, estou de saco cheio disso aqui. Ah, eu estou pensando em sair desse negócio porque não está legal. As suas amigas falam para você, você está maluco, rapaz? Que isso, rapaz? Pô, você tem estabilidade, ganha um salário bom. Mas isso não, rapaz, não sei o que. A galera está tentando ser legal contigo, só que, às vezes, não é legal. Não estão ajudando em nada. Então, você, às vezes, precisa de espaço para ficar na sua e pensar com a sua cabeça o que exatamente eu preciso fazer aqui. E esse espaço a gente acabou conquistando quando a gente começou a viajar. E eu acho que ele é mais saudável do que vocês possam imaginar. Por causa desse espaço, que a gente passou a poder desenvolver projetos que, em outro momento, talvez pudessem ser feitos lá, mas eles seriam bastante difíceis de fazer. Assim, você estava bem conhecido.